Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Fábio Porchat foi pego de surpresa com a morte de Agildo Ribeiro, aos 86 anos, na manhã deste sábado, 28, no Rio de Janeiro. O apresentador, que recentemente homenageou Agildo no Prêmio do Humor, organizado por ele em março no Rio, lamentou e lembrou o encontro recente com o comediante no evento. Na ocasião, Agildo destacou como era importante o artista ser homenageado em vida. Ele fez questão de ir à premiação, mesmo com dificuldades de permanecer em pé por conta de um tombo recente. A comédia brasileira perde mais um grande. Triste pensar num mundo sem as piadas do Agildo. Obrigado por tudo o que fez por nós. Tenho a certeza de que o Prêmio do Humor só teve a ganhar com a sua história, escreveu Porchat no Instagram. Lúcio Mauro Filho cresceu com a companhia de Agildo sempre por perto, já que o ator era um dos melhores amigos do seu pai, Lúcio Mauro. O mundo fica mais chato sem Agildo. Um grande comediante, grande ator, grande artista. Para mim uma grande influência em todos os níveis, era o melhor amigo do meu pai, me tratava como sobrinho e mesmo como filho. Me pegava emprestado, saía para comprar roupa para mim. Me influenciou de todas as formas, do jeito como faço comédia. Minha grande referência sempre foi o Agildo, disse. Ele sempre curtiu música, sempre me falava de Portugal. Minha primeira participação no Zura foi junto com o Agildo. É uma figura muito importante não só na carreira, mas como cidadão, como ser humano também. Tudo isso aprendi com Agildo, completou Lúcio Mauro Filho em entrevista à Globo News. Nelson Freitas destacou a importância dele no entretenimento. Hoje perdemos um dos maiores nomes não só do humor, mas da televisão, do teatro, do entretenimento. Ele não se limitava a ser o humorista, ele era um grande ator. Eu e Agildo temos algumas coisas em comum, além dessa vertente de ser multifacetado, nós fomos alunos do colégio militar. Ele era um construtor de tipos. Sinto muitíssimo a perda dele e Agildo era um craque. Viva Agildo Ribeiro, disse a Globo News. Maria Clara Gueiros também foi pega de surpresa com a morte de Agildo e lamentou. Estou muito triste. Além de ser uma refência como comediante, tenho super admiração, respeito pelo trabalho dele, foi um colega muito querido no Zura. Ele tinha um carinho com os comediantes que estavam começando. A comédia brasileira perde mais um grande. Triste pensar num mundo sem as piadas do Agildo. Obrigado por tudo o que fez por nós. Tenho a certeza de que o Arroba Prêmio do Humor só teve a ganhar com sua história. Uma publicação compartilhada por Fábio Porchat, Arroba Fabioporchat, em 28 de abril, 2018, às 8 horas e 32 minutos. PDT Descanse em paz. Queridíssimo Gênio Gente finíssima Uma publicação compartilhada por Evandro Mesquita, Arroba Evandro Mesquita, em 28 de abril, 2018, às 8 horas e 16 minutos. PDT Gênio Obrigado.